A preocupação das autoridades de saúde relacionadas à Covid-19 é grande. Por isso, reuniões que estudam as estratégias de combate estão sendo realizadas frequentemente em Campo Mourão. Então, já na sexta-feira nos reunimos e hoje novamente pela manhã, a princípio, às nove da manhã, uma reunião de secretários municipais, onde a gente expôs aí a nossa preocupação relacionada a eventos públicos, também as aulas, para a gente tomar algumas decisões. Agora, às dez da manhã, reunimos aqui as principais instituições relacionadas à saúde aqui de Campo Mourão, onde veio o Regional de Saúde, Hospital Santa Casa, Pronto Socorro, a equipe da Secretaria de Saúde, Unimed, e o Integrado e Unicampo também são duas instituições que têm esses cursos, para tentar ter uma ideia do cenário nacional, estadual, municipal, que caminhos tomar, o que fazer nesse momento para tentar levar o máximo de segurança para a população. Já tem vários casos de pessoas que me ligaram, me encontraram em contato pelo WhatsApp, preocupados porque desenvolveram sintomas, que na verdade também são sintomas de uma gripe comum. Porém, nesse momento, onde a gente tem ouvido falar muito em Covid-19, ou então coronavírus, as pessoas se preocupam porque sabem que isso é algo grave. A cidade de Cianorte já registrou o primeiro caso. Como está perto de Campo Mourão, as autoridades acreditam que precisa agora de uma organização geral, a capacitação dos profissionais e a prevenção da população. O Estado do Paraná já vem fazendo um trabalho a respeito disso já desde o começo do ano. Foi realizado diversas reuniões por videoconferência, várias capacitações, já foi realizado também duas por YouTube. Está em acesso ao YouTube. Quem quiser é só entrar na página da Secretaria de Estado da Saúde, vai ver todas as orientações que o Estado já vem trabalhando, tanto com as regionais de saúde, quanto com os municípios. Foi realizada a última videoconferência no dia 28 de fevereiro, já uma capacitação para isso. O Estado, a Secretaria de Estado, já tem o seu plano de contingência. Muitos perguntam, qual é o plano de contingência da regional? A regional é um braço da Secretaria de Estado. O plano de contingência da regional de saúde é o plano de contingência do Estado do Paraná. E foi também pedido que cada município faça o seu plano de contingência até o dia 20 de março, onde cada município, vislumbrando o plano de contingência do Estado, tem que adequar a sua situação e fazer a rede com o plano de contingência do Estado. Nós estamos também solicitando à Central Hospitalar e à Santa Casa o que é que eles vão poder disponibilizar de leito a mais, tanto de enfermaria quanto de UTI, para repassar para o nível central, onde está sendo agregado isso no plano de contingência do Estado, para fortalecer essa necessidade, se for necessário, de mais leitos, que sabemos que será. E também estamos fazendo um trabalho forte de informação a todos, estamos replicando tudo, é algo dinâmico, todos os dias tem alguma alteração. O Ministério da Saúde passa informações novas todos os dias e a Secretaria do Estado também está passando informações novas para os municípios a todos os dias. A Secretaria do Estado tem um comitê de emergência que se reúne todos os dias às 15 horas e esse comitê é que vai repassando todas as informações, como é a conduta de coleta do material, das suspeitas, a recepção, tudo, e em cima disso que a gente está trabalhando. O hospital está se preparando, na verdade, então ninguém trabalha com essa prevenção no sentido de você ter equipamentos de sobra, temos condições de atender, mas precisa de um suporte maior. Então acabamos de conversar aqui, o Estado sinalizou que a gente passe as nossas demandas, estão vendo já uma alternativa emergencial para auxiliar os hospitais com a não habilitação, mas nós vamos ver dentro do hospital uma ala específica para estar disponível, caso a gente tenha aí uma pandemia, e com encaminhamento de verba para insumos e equipamentos de ventilação mecânica se necessário. Estamos capacitando as equipes, reunindo os médicos, capacitando todos, mas realmente a preocupação é muito grande. Nós temos um fluxo muito grande de atendimento ambulatorial da ortopedia, é uma média de 100 pacientes dia, então nós estamos bastante preocupados, estamos muito preocupados também em questão de vagas de UTI, a nossa UTI é sempre a capacidade máxima, até além da capacidade máxima a gente trabalha com isso, pelo fato dos pacientes da cardiologia, da alta complexidade, então assim, estamos bastante preocupados mesmo. Não há caso confirmado do novo coronavírus em Campo Morão. A Regional de Saúde, a 11ª Regional de Saúde, não tem nenhum caso suspeito. Houveram várias informações, foi repassado para o nosso setor de vigilância epidemiológica, nós repassamos para o Centro de Informação da Secretaria de Estado, onde de acordo com o quadro passado do paciente, é autorizado ou não fazer a coleta de suspeita. E até o momento, todos os casos informados não entrou como suspeita. Nesse momento ainda, em Campo Morão, enquanto não tem casos suspeitos, muito menos casos confirmados, qualquer sintoma semelhante a isso, a gente ainda tem a sugestão do Ministério da Saúde que o paciente tem que ficar em casa. O paciente que está aí com uma febre, está com uma dor no corpo, tosse, então ele fica em casa e vai tratar em repouso, com hidratação, igual trata uma gripe. Se começar uma dificuldade respiratória severa, aí sim ele vai procurar qualquer unidade de saúde. Nesse momento, qualquer unidade de saúde ou a UPA é referência para essa pessoa. A pessoa vai chegar já na recepção e se identificar para que sejam tomadas as precauções necessárias. Então, estamos avaliando agora para um próximo momento de ter um serviço de referência próprio para isso. Então, nesse momento, a gente recomenda o quê? Trata-se de gripe comum. Qualquer paciente que esteja com sintomas, trata. Inclusive, a recomendação, se caso der positivo até para o Covid-19, é o mesmo tratamento. É repouso, é isolamento, é hidratação, é ficar em sua casa. Mas, temos 16 unidades de saúde, temos a UPA como referência, e pedimos para a população não desesperar e sair procurando qualquer serviço a todo momento. Então, tenha cautela, até porque, quanto menos aglomeração de pessoas, inclusive dentro das UBS, é mais importante para que esse vírus não circule. Música Música Obrigado.